Pudida Ove, Pudida Ove, Pudida Ove, Pudida Ove, Pudida Ove Esse é o Pudido, ó 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 Pudida Ove, Pudida Ove, Pudida Ove, Pudida Ove Eu sou MC, meu Deus, nosso forte é poradão Só quem usa o bacalho Eu sou MC, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu sou MC, meu Deus, meu Deus